Onde eu parava, agora O cansaço me atingiu e eu desacelerei O ânimo em me sumir e eu parei Parei pra respirar um pouco e não desisti Mas mesmo assim, por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta, ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado Por mim eu já teria tempos parado Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu me levantei E decidi seguir É por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que estou cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando, me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Continuo a lutar Continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Eu ainda não parei nem desistir Foi por causa dEle que eu me levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa dEle que eu ainda Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Vai te ajudar Foi por causa dEle que eu ainda Foi por causa dEle que eu não desisti E é por causa dEle que eu estou aqui dizendo É por causa dEle, é por causa dEle Foi por causa dEle que eu não parei Foi por causa dEle que eu não desisti É por causa dele Que eu estou aqui É por causa dele, foi por causa dele Que eu não parei Que eu desisti É por causa dele Que eu estou aqui dizendo É por causa dele, foi por causa dele Que eu não parei Foi por causa dele Que eu não desisti Foi por causa dele Que eu estou aqui dizendo Que é por causa dele Que é por causa dele